Eu não entendo a situação É bem verdade, sei que estou agasando Dia após dia, é tudo igual É no veneno, no temporal Chuva pesada, prefiro flores Não fazem mal, tem cheiro e belas cores Estou feliz, não quero nem saber Sou muito forte pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro Eu me pergunto, por que razão? Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver? Não tem saída, fica achando graça Esconde o rosto e não vem de fumaça Se estou sorrindo, não quero nem saber Sou muito louco pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro Eu me pergunto, não quero nem saber Eu me pergunto, por que razão? Ninguém responde, ninguém responde Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver? Não tem saída Não tem saída Não tem saída, fica achando graça Não tem saída, fica achando graça Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro No calor do sol E aí Eu me pergunto, não quer dizer No calor do sol Você fica achando graça No calor do sol Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto